São Miel, gente, o Perno do Norte. Pereira ou não, Pereira? Não, Má Prata. Aqui deve ser aqui, né? É, deixa eu segurar aqui. Não, é que pode deixar, não tem problema não. Olha aqui, gente. Supermercado. Vamos aqui na laoa, gente. Olha, não sai da telinha, viu? Não sai da telinha, a gente tá aí. Ah, tá, carinho. Vamos mostrar uma laoa muito bonita, gente. Aqui nós estamos na cidade de Pereira, no Ceará. E vamos até a nossa laoa, gente. Mas todos vocês que são inscritos no canal, e os que não são também, e se inscrevam no canal. E deixam o joinha, que é muito importante. Tô aí, mas a minha cunhada... Ainda é na frente, né? É aqui. É aqui? É. Essa área fica diferente. Não é assim mesmo, é aqui mesmo. Já vamos chegando. Aonde eu prometi, gente. Olha aí como tá linda ali. É tipo morango, né? É muito bonito ali, gente. É, morango. Vai me encostar... Ah, aí, gente. Olha aí, gente. Como eu falei pra você, e aqui era coisa linda, e é mesmo. Nem eu sabia. Era tão bonito desse jeito. Ah, mas tá lindo, meu Deus. Tá muito importante. Esse repórter matou, porque tá sempre mostrando as coisas, as coisas, e mesmo. É aqui, mas é pra ir. Sempre mostrando. É bem ligeirinho. Não aguenta andar, não. Eu ajudo a senhora, bota. Olha aí, gente. Muito importante isso aqui. Tá muito bonito. Muito enfeitado. Eu sou de vocês, que são inscritos no canal, Zé Jaime. E deixe o joinha. Este homem que vive procurando todos os dias. O meu canal reapresenta a natureza, gente. Então, vocês estão vendo aí. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu senhor. Tudo bom? Olha que coisa linda aqui, gente. Um pãozinho pra dar os peixes. E tem bastante peixe nesta laoa, gente. E é onde o pessoal faz a minhada. Muito florido. Olha como tá. Olha que lindrezza aí. Aí a dona Graça aí, pra meus filhos verem aí. E todo mundo que gosta dela, vê um é. E a gente tendo cuidado, a pessoa se levanta da gente. A dona Maria do Idoa Franco. Um abraço a todo o pessoal aí. Brasília, Raimunda, o Ormondinha, o Pado Osvaldo, aos meninos aí, da minha espunhada todos. Nós estamos em Pereira, o Ceará, gente. Deixa eu filmar aqui, pra o senhor. A mais sua veinha ali, vai. Tá de frente. Olha que coisa linda. Fica aqui de frente, mãe, ó. Olha aí, ó. Eles brincavam juntos, ó. Porra aí. Vira aqui, tia. Vai, pode. Olha aí, Jair. Fala aí, Zé Jaime. Eu, mas minha esposa aqui. Este aqui é o homem do canal do YouTube, gente. É só inscrever, Zé Jaime. E daí vocês vão ver o homem que apresenta a natureza todos os dias. Vocês estão vendo? A Lise vem aí. Pronto. Olha os pãozinhos pra botar pros peixes. Bota aí um pãozinho pros peixes. Onde é que fica? Ah, tá ali, vai. Pode ir, mãe. Pode ir andando. Pode ir andando, mãe. Ela vai se segurando ali. Mas graças a Deus, né, mãe? Sim, eu sei. E tinha bastante lixo. Vocês filmam? A refunda também. Olha aí. 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 Deixa eu filmar aqui. Vou botar o saco pra vocês vão começar. Não, 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 menino. Pera aí. Mas tá bom aí. Obrigado aí, gente. Eu falei pra vocês aqui o homem que eu reporto na cultura da cidade de São Miguel. Hoje está aqui na cidade de Pereiros. Estou aqui hoje me sentindo aqui no meu estado. Eu sou do Ceará mesmo, né? Sou da cidade de Jacarana. Peça aí pro povo. Peça aí. Ô, Natal, gente. Natal tá chegando. Natal de abraço aos meus amigos aí do Jacarana, do bordo de Rússia, limoeiro, Fortaleza, Juntos andando aqui, né? Estou andando aqui e você vai filmando pra mim, viu? Bora. Tá muito lindo aqui, não tá, pai? Gente, eu sou Tata Oliveira, cinegrafista por uma tarde. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, hein? Para assistir todos os vídeos. Olha a coisa linda aqui. Pessoal aqui? Tá filmado assim no Pátio da Lagoa. Olha o Pátio da Lagoa, gente. Como tá lindo. Olha as duas irmãs, Dona Maria das Graças e Dona Maria, né? Muito bem, olha aí, mamãe. Bem melhor, graças a Deus. Olha vocês, meninos, vendo mamãe aí já recuperar em nome de Jesus. Muito lindo. Deixa eu filmar ali. Como eu ia dizendo, se inscreva, ative o sininho para novos vídeos. Todos vocês que são inscritos aí no canal Zanjai e os que não são, e se inscrevam. Deixem seu joinha para assistir o canal crescendo. Mas tá lindo demais, hein? Isso vai ficar pressando bastante para que vocês vejam as coisas da natureza. O homem que apresenta, o repórter maturro da cidade de São Miguel do Rio, Pega, eu vou passar para o senhor aqui e para o senhor filmar aí. Valeu.